Neste sábado, a campanha de adoção de animais acontece na Estação Livre. Paulo Roberto Júnior tem as informações. Olá pra você que acompanha o Zoom TV Jornal. Este final de semana tem campanha de adoção de cães na cidade. E se você quer aumentar a família, fique atento às informações. É por isso que ao meu lado está a subsecretária da SUBEIA, a Monique Malhiardi, que vai explicar pra gente um pouquinho mais sobre essa campanha. Monique, fala pra gente como que vai funcionar. Então, chegamos na nona edição da nossa campanha de adoção da SUBEIA. Mais uma vez vai ser ali na Estação Livre, um local que deu muito certo. Todo mundo tem um acesso fácil. E teremos novamente cães que estão em abrigos da cidade, que estão recolhidos por grupos de proteção, por protetores independentes. Todos lá em busca de um lar. Beleza. É importante fazer esse tipo de campanha, visto que tem tido um aumento no número de mortes de cães e etc. Não é verdade? A gente busca sempre uma conscientização muito grande de toda a população em relação ao abandono, porque além de ser um crime, é uma crueldade muito grande. A gente sabe o que isso gera lá na frente. A gente busca essa conscientização também pra você poder castrar o seu animal, evitar uma ninhada indesejada. E aí que fim vão ter esses filhotes. A gente chega com essa campanha pra tentar diminuir esses problemas. As pessoas se sentem mais seguras pra resgatar uma ninhada abandonada, que infelizmente isso acontece. Então a gente acolhe na campanha. Graças a Deus a gente está tendo um número de adoções muito significativo, muito importante, adoções responsáveis, né? Que é o que a gente busca. Então é uma campanha que deu muito certo. É um trabalho muito importante e que a gente não vai parar. Ok. E a pessoa então que deseja adotar algum cão, qual é o documento que ela precisa levar? Então, nós solicitamos sempre uma identidade, né? E um comprovante de residência. Porque quem se interessa por um animal precisa passar pra uma entrevista pra gente entender se aquele adotante está de fato preparado pra uma adoção. E assim a gente finalizar o termo, depois vacinar esse animal, microchipar, porque todos saem de lá identificados, microchipados em nome desses tutores. Então com uma identidade, um comprovante de residência vai dar tudo certo. Ok. Então reforça o convite pra população de casa com o local e o horário, por favor. Então, nesse sábado, dia 8 de dezembro, de 10 da manhã às 4 da tarde, ali na Estação Livre, vai acontecer a nossa nona campanha de adoção, a última de 2018, né? Estaremos todos ali de braços abertos pra te receber, pra apresentar os animais e também falar um pouquinho do nosso trabalho, do trabalho dos grupos. Vai ser bem legal todos esses eventos, as pessoas curtem muito. Ok. Obrigado, Monique, pelo recado. As informações já estão dadas. Paulo Roberto Júnior, para o Zoom TV Jornal. Obrigado, Monique.